no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia, por aqui agora oito e quarenta e treze, olha, vou fazer uma pergunta assim direto, pensa rápido, pensa rápido, quando é, que idade é a melhor idade pra começar a se mexer? Quando eu falo se mexer, literalmente mesmo, assim, pra quem não, pra quem tá sedentário mesmo, né? Pra quem não faz nenhum exercício, deixa eu ver se eu adivinhar, você tá nos quarenta, faixa dos quarenta, você pensa assim, não, mas quarenta já não é mais a idade pra começar pra uma academia. Ah, não, você tá na faixa dos cinquenta e aí você pensa assim, não, mas cinquenta, pá, eu já passei mais da metade da minha vida, eu não vou tá indo pra uma academia. Ou você tá na faixa dos sessenta e pensa, não, sessenta anos, eu já tô na faixa, na terceira idade, não vou mais fazer. Bom, né, não vou mais me mexer. Pois é, gente, por que essa pergunta, por que essa, essa reflexão? Eu tenho aqui a, a, a mensagem desta mulher, que vocês vão ouvir agora a história dela, e eu fui pesquisar, porque é recente sim, essa, essa, muitas pessoas devem ter visto até, porque ela é um, chamada de potência, né? E diz assim no texto, a idade é só um número. Conheça a Dayane Friedman, né? Dianne diz aqui, né? Dayane Friedman, uma potência de cem anos de idade, de Cleveland, Orlando, Ohio, que está mostrando ao mundo que a idade é apenas um número. Pois é, você queria alguma, alguma coisa que te motivasse nessa segunda-feira, início de semana? Então, ouça isso, Dayane só começou a correr, gente, por isso que eu falei da idade, aos setenta, não disse sessenta, não disse cinquenta, aos setenta anos e agora, aos cem, ela está quebrando recordes mundiais a torto e a direito. Em quinze de agosto, sim, deste ano, nas Olimpíadas Seniors de Michigan, ela quebrou três recordes esportivos Masters, tornando-se a mulher mais rápida com mais de cem anos. Dayane estabeleceu recordes mundiais nos cem metros e duzentos metros rasos para a faixa etária de cem a cento e quatro anos. E se isso não bastasse, não fosse impressionante o suficiente, ela também quebrou o recorde americano do dardo na mesma categoria. Nos cem metros rasos, ela marcou incríveis trinta e seis vírgula setenta, setenta e um segundos, é isso, batendo o recorde anterior em quase três segundos. As conquistas de Dayane são a prova viva de que nunca é tarde para perseguir os seus sonhos e com determinação, paixão e amor pela vida. Você pode continuar ultrapassando seus limites em qualquer idade, nunca é tarde. Veja um bom exemplo, conheça Dayane Friedman, essa potência de cem anos, né? E tá aí, gente, as conquistas de Dayane realmente são uma prova viva de que nunca é tarde para perseguir os seus sonhos. Você tem que ser determinado, você tem que ter realmente uma disciplina, óbvio que sim, né? Mas com certeza, a gente pensa que a gente começa com vinte, trinta, não com setenta anos de idade, né? Paulo Magno escreveu isso, tá? Na internet, tá lá a história de Dayane Friedman, cem anos e batendo recordes. Olha se isso não motivar a gente, a fazer, a se mexer. Então, né? Então, tem mais jeito, né? Oito e quarenta e sete, a gente tá aqui na parceria de Ortobon, a loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon, a tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone nove 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 trinta e oito vinte e cinco cinquenta e cinco com André. No Ligação Total, mensagem do dia. do dia.